Agora, uma coisa do Ciro que eu queria entender, já que a gente tá falando dele aí, era essa parada de limpar o nome da galera. Teve uma proposta delas que ele fez, né, que limpar o nome de todo mundo que tava com o nome sujo, né? SPC. Isso que é foda, cara. Sabe por quê? Até completando aqui. Tem hora que um político no Brasil dá uma ideia que a gente também não tá preparado pra essa ideia naquele momento e acha isso idiota e ridiculariza o cara. Que foi o que aconteceu com o Enéas, que queria muito ter uma bomba atômica, né? Que hoje a gente fica chorando porque a gente não tem bomba atômica, né? E era uma coisa que tinha que ter, velho. Tinha que ter. E o cara falava assim, a gente vai ter bomba atômica e tal. E todo mundo falava, ah, o Enéas é louco. Não bota nesse cara. E o cara ficou como louco. Ah, mas é porque... Às vezes isso acontece com o Ciro. O Ciro fala, ó, vou limpar o nome de todo mundo que tá devendo. Os caras falam, pô, velho, o cara é louco. Mas imagina daqui uns anos a gente falava assim, pô, o cara tinha razão. Isso é uma merda, velho. Não, e a ideia foi ridicularizada em 2018 e agora tá sendo copiada. Ah, para? O Lula copiou já. Talvez a única proposta do Lula é a copiada do Ciro nessas eleições. Até o antagonista chegou a divulgar uma manchete, até um tanto quanto maldosa, né? Lula rouba a ideia do Ciro, né? Vinculando a ideia do roubo aí. Mas de fato, é uma ideia muito importante. Porque hoje, para a economia ser reativada, você tem que dar de volta às famílias a condição de consumir. O consumo é a forma mais rápida de você reativar a economia. Porque o cara tá com o nome limpo ali, ele vai querer gastar e tal. E aí, o Ciro coloca junto disso uma questão da educação financeira. Até para a pessoa tomar cuidado, na hora que ela for senão um contrato, aceitar um cartão de crédito, ficar atento às letrinhas pequenas. Porque no Brasil, hoje, o cartão de crédito cobra mais de 300% de juros ao ano. Tá lá escrito. Se a pessoa atrasa um dia, multa, juros, taxa, não sei o quê, e o juro altíssimo... Isso que não pode ter giota no Brasil, né? Então, o que é que acontece? Nunca entendi essa parte. Então, qual que é a ideia do Ciro ali? Vamos supor que a pessoa tem uma dívida hoje de R$ 5.000. O Serasa e o SPC até já mandam uma cartinha para essa pessoa dando um desconto no juros e na multa. Então, a pessoa recebe na casa dela, nossa, é R$ 1.500 o principal, R$ 3.500 é de juros e multa. Vamos fazer um cálculo aqui de... Então, estão me dando 90% no juros e na multa. Opa, pera aí, é R$ 3.500? Então, estão me dando no... Eu vou ter que pagar só R$ 350? De juros e multa, sim. Mais R$ 1.500, que é o principal. Então, a pessoa, aquela dívida que era de R$ 5.000, caiu para R$ 1.850. Está tranquilo até aqui. Aí, o pessoal olha aqui a cartinha e fala, beleza, meu, não tem R$ 1.850. O que é a proposta do Ciro? Os bancos públicos entrar e refinanciar essa dívida. O que ficou mal compreendido na época é que o povo achou que, tipo assim, vai pagar a dívida de todo mundo. E todo mundo agora, de forma irresponsável... Não, é um refinanciamento. Só que qual que é a diferença? Essa pessoa, ela vai refinanciar com uma taxa acessível. Uma taxa aí de 1,5% ao mês. Em vez dela pagar 10, 12 para o banco, para cartão de crédito, ela vai pagar 1,5. Ou seja, a Caixa e o Banco do Brasil ainda vão ganhar dinheiro em cima dessa pessoa. Só que agora aquela parcela cabe no bolso dela. Então ela vai pagar aí R$ 50,00 por mês, para poder limpar o nome dela. É, dá para fazer até com menos, né? Para um juros de fazenda aí, de... É para eu te falar. Agricultor, os caras pegam juros a 6% ao ano. Ao ano, com um ano de carência. Para pagar depois de 6 meses uma parcela, depois de 6 meses outra. Limpa o nome do cara, dá um ano de carência para ele. Só que isso para rico já existe, o refiz. Esse refinanciamento de dívida, para quem é grande empresário e produtor rural, já existe. O que o Ciro quer fazer é o quê? É ampliar isso para a camada mais pobre. Só que assim, ele até comentou lá em Uberlândia. Falei, olha, se os endividados do Brasil entenderem essa ideia, eu venço o primeiro turno. Só que o povo leva na base da chacota e... E é triste, porque muitos trabalhadores, às vezes, vão limpar o nome, precisa... Vende a motinha que tem para pagar isso para o banco, em que o principal era R$ 1.500. Agora ele criou uma lei, se ele for eleito, a lei anti-ganância. O que é a lei anti-ganância? A instituição financeira não pode cobrar mais do que o dobro do bem. Cara, isso aí passou da hora. Vamos falar, Sérgio. Isso aí passou da hora. Só ele fala nisso, lei anti-ganância. E ainda está até bacana para o outro lado. Você está louco? O dobro? Vamos pensar de forma correta, não poderia nem ser isso. Mas ainda está legal para todo mundo. Você tem que virar e falar assim, não, você está certinho. Até a gente tem o mínimo de decência para entender que é muito justo isso aí.